E eu tô no restaurante Chef Burico e ele tá aqui ao meu lado. Aqui funciona de domingo a domingo. Como é o funcionamento, Burico? Arte TV. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a você e o teu programa aqui. É muito bom. E vida em audiência. E o carinho que eu tenho por você. O restaurante funciona de domingo a domingo. Almoço e jantar? Almoço e jantar. Camarão no bafo, peixe frito? Camarão no bafo, peixe frito, peixe crocante. Aquela farofa de ovo com camarão que só tem aqui no Chef Burico, viu, Lacerda? Não tem em outro lugar, só tem aqui, tá? Caldeirada, cerveja bem geladinha, sucos, temos tudo aqui. Refrigerante litro, um, dois litros? Lata, temos aqui. Tem litro também? Tem. A caipirinha, caipirosca. Temos cerveja de long neck, né? Ice, bordo ice. Temos aqui tudo. Deixa o telefone aí, o zap. 91,11, 94,17. 91,11, 94,17. Camarão no bafo, a partir de quanto? Lacerda, eu tenho dois preços, tá? Porque o camarão nessa época aí tá muito caro, entendeu? Tá um preço absurdo. Então eu opinei por ter dois preços. O médio, que não é graúdo nem miúdo, tá de 58. Tá bom. E o especial tá 78. Caldeirada, a partir de quanto? 120. Peixe frito? 98. Tá bom, aceita cartões, pix? Cartão, pix, débito, crédito. Temos aqui a disposição do cliente. O que dizer da nova fazendinha, do novo balneário da fazendinha? Cara, um espetáculo aqui, ó. Valeu apenas a gente esperar, entendeu? A gente passou aqui um perrengue, mas graças a Deus passou. A gente agora... É passado, né? É passado. A gente tá colhendo os frutos, entendeu? Então, pra gente colher, tem que plantar. Convido você e sua família a vir todo dia. Pode vir de dia, pode vir de noite, pra almoço, pra jantar, no restaurante do Chefe Burico, aqui no balneário da fazendinha. Praticamente em frente ao palco do balneário da fazendinha, né? Do palco do Macapá Verão. Com certeza, Lácio. Só lembrando que quarta-feira tem o Luau. O Luau. Toda quarta tem o Luau. E aí a gente já emenda quinta, sexta e sábado. Nós já temos música ao vivo por conta do restaurante do Chefe Burico. E só lembrando, não paga qual é. Bacana. Você ouve a música de graça, entendeu? Não cobramos qual é. Tá certo, gente. Venha você, sua família, o amor da sua vida. Só se vive uma vez e aproveite. Vindo ao balneário da fazendinha, A pedida número um é o restaurante do Chefe Burico. Almoço e jantar de domingo a domingo com o que existe de melhor. E o preço também é muito bom. Todos os cartões e também a Seita Pix. Não é isso, Burico? Com certeza. Com certeza, Lácio. Então vem, vamos curtir o melhor do Macapá Verão na Arte TV. Pronto. Pronto.